São 15 governadores que estiveram reunidos aqui com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente, na verdade, a ministra Rosa Weber, para pedir julgamento presencial de três ações envolvendo o diferencial de alíquota do ICMS. A gente vai entender o que isso significa. Parece grego, né? Mas quem gosta de explicar de um jeito que a gente entende é ele, nosso repórter de política, Yuri Askar. Yuri, bom dia. Que delícia ter você aqui no Def no Ar. Estou muito feliz. Você vai abrilhantar o nosso jornal aqui, que sempre traz muita informação importante. Seja bem-vindo e traduz essa receita para a gente, amigo, por favor. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. É sempre um privilégio poder estar aqui com você ao vivo. Agora, tentaram colocar uma armadilha para mim, que assunto complicado, hein, Neila? Falar desse diferencial do ICMS aí, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E vai ser também pauta aqui no Palácio do Buriti, do último encontro do Fórum dos Governadores neste ano. Já é o oitavo encontro, oitava edição. Vão ser 11 governadores presentes aqui no Palácio do Buriti e 17 que vão participar por videoconferência de forma virtual. E esse é um dos principais assuntos. O que significa o diferencial do ICMS? Desde 2015, já há uma nova lei de que aquelas compras, principalmente as compras pela internet, eram compras que eram tributadas somente no Estado, que enviava aquela compra para outro Estado. Então, por exemplo, o Distrito Federal era muito prejudicado na arrecadação desse imposto, porque as pessoas daqui do Distrito Federal, com alta renda, faziam compras pela internet e esses produtos eram tributados nos Estados de origem, de onde eram enviados. E esse imposto ficava somente com esse Estado de origem. De 2015 para cá, o imposto agora é dividido entre o Estado que está enviando esse produto comprado e o Estado onde está o consumidor final, que fez a compra. E a forma dessa divisão desse imposto é que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. E aqui o governador Ibanez Rocha, que é o anfitrião do Fórum dos Governadores, vai tentar chegar a um acordo entre todos os governadores para ter uma posição única e facilitar esse entendimento com o Supremo Tribunal Federal. Outro assunto em discussão, Neila, que também não teve entendimento ainda e foi alvo de uma série de encontros no Supremo Tribunal Federal, buscando um acordo entre Estados e a União, principalmente, é a questão do teto do ICMS dos combustíveis. É um teto que hoje, depois de aprovada e sancionada uma nova lei, é de 17%, mas alguns Estados cobravam alíquotas de até 25% nos combustíveis. Então, os Estados estão tendo uma queda de arrecadação para que esse combustível fique mais barato na bomba para o consumidor e existe uma discussão sobre como o governo federal, como a União vai poder compensar esses Estados, de que forma e que Estados teriam direito. Então, a base dessa conversa, ainda não há nenhum acordo de como que vai ser feita essa compensação, porque alguns Estados querem, em dinheiro vivo, a União pretende pagar aqueles que têm débito com a União. Então, assim, você me devia 10 mil, estou te devendo 8, você me paga só 2. E não é assim que os governadores querem resolver, eles querem a compensação imediata, já que a queda de arrecadação vai ser permanente. Houve parte de acordo, mas o principal da arrecadação, a principal forma de arrecadação é a gasolina, e a gasolina não fez parte do acordo ainda. Então, isso também vai ser conversado aqui hoje, nesse encontro dos governadores no Palácio do Buriti, que depois do que aconteceu ontem, está sendo, neste momento aqui, tendo a segurança reforçada. A gente vê uma equipe da Polícia Militar aqui e está sendo colocada em volta aqui, ao redor de todo o Palácio do Buriti. Essa cerca amanheceu aqui sem cerca nenhuma, e depois que a gente se posicionou aqui para entrar ao vivo, estamos aí vendo que estão cercando todo o Palácio do Buriti para garantir a segurança. Esse encontro vai ser logo mais às 10 da manhã aqui. O governador Ibanez Rocha está mantendo toda a agenda normal, já prometeu, como você bem lembrou aí, aos nossos telespectadores, punição aos atos criminosos e de vandalismo que ocorreram ontem. E o governo está fazendo, em vários locais do Distrito Federal, e aqui também para esse encontro, esse reforço na segurança, para que a agenda seja normal e o dia das autoridades, tanto no governo de transição, como no governo federal, como aqui no Palácio do Buriti também, seja o mais normal possível. Neila. Obrigada, Yuri. Então, você já respondeu até a minha pergunta, queria saber como é que estava a segurança aí, segurança reforçada, o evento dura tarde, os governadores mais, o nosso governador Ibanez Rocha vão estar reunidos ali no Palácio. A esplanada segue fechada lá embaixo, na Praça dos Três Poderes, mas como o Yuri mostrou, nesse ponto aí tem circulação tranquila de carros e, claro, segurança reforçada. Obrigada, Yuri. Seja muito bem-vindo. Não falei que quando ele explica a gente entende? Agora está fácil de saber. A gente sai daqui dando notícia para os outros. Você ouviu lá no DF no Ar como é que está acontecendo a história do ICMS? Vou te explicar. É assim que a gente aprende e passa a notícia para frente.